O preço das passagens de aéreos está até quase três vezes maior do que antes da pandemia. É o caso do preço médio da viagem de ida e volta entre São Paulo e Salvador, que disparou R$ 469,00 para R$ 1.288,00 conforme um estudo do buscador de voos viajá-la. Então, pessoal, é o problema da inflação. Aqui a pouco, se bobear o combustível, vai custar R$ 30,00. Um litro de combustível vai custar R$ 30,00. Esse que é o problema, né? É isso que pode acontecer.